Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da outlet da Nike do Shopping Light, e você que curte esse tipo de conteúdo já vai deixando o seu like para fortalecer este trabalho e se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades. Lembrando que aqui no canal temos novidades semanais das melhores outlets de São Paulo para vocês comparar os preços e realizar a melhor compra. A loja fica localizada no Shopping Light, bem próximo à estação do metrô Ayangabao. Aqui você encontra modelos de tênis masculinos, femininos, roupas e outros acessórios por um bom preço. E olha só galera, encontrei o modelo do Armex Infinix, saindo por R$ 399,90. E você que está à procura de algum modelo específico, deixe aí nos comentários que estarei procurando nas próximas visitas. E olha só galera, encontrei o modelo de tênis masculinos, roupas e outros acessórios por um bom preço. E olha só galera, o modelo do Blazer saindo por R$ 299,90. E olha só galera, encontrei o modelo de tênis masculinos, roupas e outros acessórios por um bom preço. E aí galera, está curtindo as novidades? Deixe seu like para fortalecer este trabalho, ele é muito importante para entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. Deixe nos comentários a próxima outlet que vocês querem ver aqui no canal. E olha só galera, encontrei o modelo do Air Max 270 React, saindo para o R$ 399,90. Aqui você também encontra mochilas saindo por R$ 99,90. Na loja você também encontra modelos de chuteiras por um bom preço. E a galera também pede para mostrar os vestuários e eu vou mostrar o que você pode encontrar por aqui. E olha só galera, aqui você também encontra camisas de times da NBA. Camisas de diversos times saindo por R$ 199,90, são vários tamanhos. Tchau. 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 Tchau.